Fala galera, aqui o que eu falo com o Pei, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Bom, tô continuando aqui o segundo episódio do Obsidian Fortress Um adventure map aí que eu tô fazendo Bom, a gente tinha parado aqui nessa Watchtower, que no caso é a Torre de Observação E tinha nota 2 pra ler, eu li a nota 2, ele ia um cara aqui que é um Hunter Ele que caçava as coisas pra vila Que é a vila que a gente tinha ido no último episódio E ele fala que ele vai deixar o arco dele aqui Por causa que serviu há muitos anos atrás pra ele, pra ele caçar e tudo mais E ele disse que queria que alguém acabasse utilizando ele nesses últimos anos Já que, pelo que conta, eu acho que acabou... Como que fala? Acabou... Ele acabou morrendo Ele também fala uma coisa que não faz muito sentido pra mim Eu não sei se é minha renderização que causa isso Mas ele disse que se eu olhar no canto, eu vou ver uma fortaleza de pedra E lá ele fala que é o caminho pra ir pro submundo Que no caso é o inferno Eu acho que é o inferno, depende da lógica do jogo, né Da lógica do cara que criou o jogo Tá bom, então aqui tem um mapa também, eu achei muito estranho E em... Ah, muito bom O mapa tá totalmente aberto Tá que interessante Vai ser muito melhor agora eu ir lá Muitas pessoas me dizem, falaram que eu podia fazer e tudo mais Então eu vou fazer uma das coisas que as pessoas pediram Ah, então, então aqui Ah, tá Eu vou ir aqui com o meu arco Ai, um dia Nossa, quase que eu morro já Tá anoitecendo já? Cadê o dia? Cadê... Cadê o sol? Tá Tá anoitecendo Eu vou ter que sair daqui Correndo ainda por cima Se eu cair aqui no morro Aí no morro Beleza Então eu vou ir lá correndo Deve ter um creeper aqui Porque eu vi Muita gente falou no vídeo que tinha um creeper camper aqui no meio disso aqui Agora que ele não esteja aqui ainda Beleza Tá, de qualquer jeito O que eu vou fazer Eu vou ir pra vila Dormir lá Porque lá é o único lugar que tem casa E um cara disse Muita gente deu joinha, né Não, eu não iria fazer isso Mas já que vocês pediram Disse pra eu pegar qualquer coisa Terra Colocar em cima Pular em cima Colocar em cima lá Daquela placa de pressão Pra conseguir chegar em cima Lá em... Lá como que fala Lá em cima da igreja E pegar aquele baú Que deve contar algum item raro Ou algum item que vai ser muito útil pra mim nessa jornada Isso que eu vou fazer Ali ele ali, ó Tá aqui ele ali Do lado da cruz Eu vou vir em uma casa qualquer E vou dormir Tá ficando muito macabro Ai, deixa eu ver se o volume tá alto Não, tá bom Vamos deitar aqui Vamos deitar nessa cama Nossa Aí, deitou Beleza Tá aqui então Welcome back TW Aí Amanheceu já Vou pegar a espada Que eu acho que deve ter alguns mosquinhos Deixa eu ver se tem alguns queimando Aqui por aqui Porque da última vez Eu quase me pulei e morri De coração Nossa Pareceu do nada Ali parecendo desinfectado O mistério da vida Tinha vindo aqui me pegar Bom, tá aqui Eu quero fazer isso aqui Não queria colocar um predágio de terra qualquer Eu queria fazer isso aqui No sentido da lógica Mas como que eu vou fazer isso? Deu isso que eu não tô entendendo Eu chintei Um forno ali Eu podia esquentar Aquela caverna eu vou deixar de lado Muita gente falou Prosseguei a lógica da história As notas, né Em ordem Pra não acabar tendo problemas Problemas Na história Aquela lá era nota 4 Se eu não me engano era Eu vou dar uma conferida ali Olhando Bom, então eu coloco aqui Isso aqui É o que me mandaram fazer Nossa Eu vou ter que dar um leparcou aqui Obrigado Nossa Não acredito Ó Incrível Eu fui pular O Windows deu um aviso Não tô brincando Nossa Leg Vai Beleza Aqui eu acho que eu já consigo pular Aí Consegui pular E vamos ver o que tem em cima desse baú Aqui a gente também vai ter uma visão Grande aqui De tudo O que acontece Ah Consegui Fleches Importante conseguir fleches Consegui 64 Vou pegar aqui também Só isso que tinha esse baú Bom Não era uma coisa tão útil assim Mas de qualquer forma vai Ser bastante Bem importante Na nossa aventura Bom, então Vem Vamos vim aqui Mal pessoal Pequeno corte aqui Vamos continuar aqui Eu Vou pegar esses blocos de terra Para que eles sejam úteis Em alguma outra parte Não sei Bom, lembrando que isso não era para ter feito Na Seguindo a lógica do jogo Não era para ter feito isso Mas Já que vocês pediram Na verdade uma pessoa fez E teve 43 joinhas Se eu não me engano Tá O que essa pessoa disse? Diz que era para eu ir para a Ravina Mas seguindo a lógica Do jogo Já que ele é nota 2 Eu não quero perder vocês Porque se essa aqui For nota 3 Eu vou para lá mesmo Essa aqui é nota 4 Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa parte Eles me seriam dessa caverna Para deixar Vou deixar para depois Primeiro Eu vou ir no O lugar que aparenta Ser a próxima continuação Que é ou o Lumber Camp Ou a Ravina Vamos dar por aqui A gente tem que ir nesse Obsidian Fortress Tá bem confuso Aqui Onde que tá As pessoas que moravam Naquela vila Entendeu? Vamos ver Tá muito Sabe muita coisa aí Tá deixado em branco E a gente vai tentar descobrir Ravina e Lumber Camp Desculpa Vamos vir para lá Vila Ravina Lumber Camp Ravina é para cá? Lumber Camp Eu vou para o Lumber Camp Lumber Camp Eu vi a tradução no Google Lumber Camp Significa Lumber Eu acho que é madeira Camp Camp é campo Ou seja Seria um lugar Onde você pega madeira Madeireira Vamos falar assim Isso é o que eu espero que seja É aqui ó Tem madeira aqui já Vamos abrir esse baú aqui Vamos ver o que tem dentro dele Tem várias Não Eu não vou pegar tudo Eu vou pegar Uma vara de pescar Talvez seja importante E uma outra Apple Vamos ver aqui Ler a nota 3 Faz sentido agora Só vamos dar uma olhada O que tem aqui São várias quartas Nossa O que eu ia falar Tá Vou ler a nota 3 Beleza Ali aqui a nota 3 E é bem interessante A pessoa que morava aqui Ela disse que ia fugir daqui da região Ia para o lugar mais seguro possível Por causa que O imperador do Forte de Obsidian Ou seja O imperador de Obsidian Depois eu posso falar assim De um jeito que eu acho que Ficaria com sentido melhor Ele acabou Trazendo um gole Ele tá destruindo É gole G-O-L-E-W Acho que é Não sei o que seria Esse tipo de bicho Agora eu acabei me confundindo Mas vamos falar assim É um bicho gigante Que tá vendo aqui Destruindo toda a vida Por isso é que Aquela vila lá Acabou sendo abandonada E as pessoas que moravam aqui Esse lumberjack Lumberjack Heito Rato Não sei como que fala Ele acabou fugindo E levou tudo que ele podia Pra ir pra mais longe daqui Pra ver se Conseguia criar uma nova vida Ter uma nova vida E ele acabou deixando Uma espada E uma armadura Do pai dele Atrás dessa casa Pra que ser Pra caso ele viesse Ele meio que escondeu Vamos falar assim Mas ele acabou escrevendo no papel Não faz um pouco sentido Mas vamos ver Aqui atrás Devia ter um baú Deve ter um baú E nesse baú Deve ter uma espada E alguns Itens importantes Dele Que que é isso aqui Faz sentido ter Isso aqui não fica na água Isso aqui Vamos só cavar Porque sei lá Normalmente isso aqui Fica na água Pelo menos que eu saiba Ou não Aí ó Tem ali ó Aqui ó Já achei Ele deixou enterrado Ah agora que entendi Então ele não deixou Ele deixou enterrado Pra vir aqui buscar depois Mas obviamente Eu vou vir pegar Aí eu peguei aqui ó Ele deixou duas espadas Várias arc flechas E uma calça aqui E ouro Ah interessante Isso aqui Vamos pegar Já vamos vestir Isso aqui Porque vai ser muito Nossa eu tô feio demais Mas beleza Vamos ver como que eu tô Não é ser esquina Dos ministérios da vila Aí vamos quebrar isso aqui Deixa eu só mudar pra F5 Pra eu conseguir ver melhor Aí quebrei Tá então a gente já tá Na lógica do jogo Cada nota Na verdade Conta um pequeno Uma história Como se fosse um diário De cada cidadão aqui Dessa região Então Elas não são Interligadas entre si Obviamente Se a gente ler todas Vão fazer muito mais sentido A história principal Mas elas não estão Interligadas Pelo menos no momento Seguindo essa ordem Eu vou ir pra onde? Nossa Aquele tronco ali Mais preto Parecia um Enderman Eu vou pra Ravina Por que eu vou pra Ravina? Eu vou ler toda a história Depois eu vou Aqui ó Porque vamos supor Ali na Watchtower Não tem nenhum lugar pra atacar O único lugar até agora Que teria pra eu ir Que eu acabei não indo Foi a caverna Eu vou pra Ravina agora Porque se eu não me engano A Ravina é pra esse caminho Tanto aqui tem uma ponte ali Eu acho que é pra cá É tem uma ponte Daí lá é Ravina Faz sentido isso? Deixa eu ver se tem alguma coisa ali Tem umas ovelhas Nossa tem Nossa essas ovelhas Tá querendo fazer o que ali? Tá Eu vou vir mais pra cá Pra ver o que que tem aqui Nossa Essa galinha vai morrer Que dó Eu vou descer lá E vou ali olhar Eu vou descer aqui ó Porque aqui que é o lugar Aqui Eu vou quebrar Isso aqui Que saco Que azar Tá então eu tô aqui na Ravina Aqui ó Ravina Olha isso aqui Nossa Nunca tinha andado em uma Ravina Eu acho que aberta certinho Eu acho que ele deve ter aberto Mas ficou bem legal Olha aqui Bem legal Umas ovelhas Galinhas aqui Não faz sentido Mas tudo bem Ah não acredito Deixa eu ver o que eu tenho aqui Eu vou usar isso aqui Pra poder passar aqui Eu acho que Eu acho que Eu tô indo no lugar errado Da Ravina Eu tenho certeza na verdade Mas De qualquer jeito Vou fazer o que? Vou quebrar Se eu pegar mais Terra Porque eu tenho que ter um estoque Pra caso de alguma cagada Tipo agora Eu posso utilizar ela Bom Eu dei Bom Eu fui no lugar errado Eu sou burro Eu vim aqui no lugar errado Porque não é esse lugar o certo Onde que é esse aqui? Calma Onde que eu tô? Vamos ver aqui Quebrar esse aqui Pelo amor de Deus Eu tô conseguindo pular Tá Ah tá Eu comecei ele Aí eu comecei ele no começo Tem que parar de falar essas coisas Subir pra cima Descer pra baixo Parei aqui Mas a última vez Ah um farol vermelho Lá farol com fogo Eu vou ir pra Ravina Pelo caminho Que me indica no mapa Mas parece que Essa Ravina É tipo É como se fosse um É Um monumento Sabe Um ponto turístico Pelo que eu tô vendo Nessa indicação Dessas placas Entendeu Só tipo Só Como se fosse um ponto de De observação Só não de observar Ah não sei explicar Me enrolei com as palavras Mas seria só um ponto turístico Algo que as pessoas Vem Vê Cadê Vamos ver Não tem nenhuma placa Por aqui Não Ou eu que fui no lugar errado Vai saber também Vamos ver Tá aqui Forte O alto Village Ravina Lumbergain Ravina pra cá Tá certo Anoitecendo Sabe o que eu vou fazer Eu vou ir pra cá Tem uma casa ali Eu acho que essa casa Deve ter uma cama Eu vou dormir ali Vou acordar de manhã E vamos ver O que que eu vou fazer Vou fazer uma coisa bem legal Ai Tá bom Tem cama aqui Por favor Tem uma cama Ai tem uma cama Vou dormir You can only sleep at night Não tá de noite ainda Não Pior que não tá de noite ainda Vamos esperar aqui Mais um pouco Então Dorme bicho Ai agora Deu pra dormir Acordei 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 Estou vivo Tô com fome Não filho Não é pra ver Pode comer Galinha Peraí Ai não Ui eu quase só como duas Eu fico olhando Tá Amanheceu Amanheceu Beleza Vamos agora Eu vou ir pra Deixa eu ver Aqui é o forte Aqui é o forte É o meu desafio principal Na verdade Principal É o meu desafio único No caso eu só tenho um desafio É esse Mas agora o meu objetivo secundário É ir na caverna Eu vou na caverna Nesses 5 minutos restantes Que eu tenho de vídeo 5, 6 minutos São aqui 10 e 10 Na hora que eu tô gravando esse vídeo Eu tenho aí uns 10 e 16 Pra gravar essa parte Aqui tem uma plantação Ah óbvio né Tem ali a igreja E ali que é a caverna Cadê a caverna? Aqui Aqui ela Vamos descer aqui Vamos ver Tô vendo o arqueiro Tô ouvindo o arqueiro Ela tá queimando Ai Ele tá metido Sai Morre Aí Tá eu vou pegar Aqui tem minhas flechas aqui Beleza Vamos vir com cuidado aqui Caramba Aqui ó Ó mas esse aqui eu tava lendo Esse aqui eu posso quebrar tá Eu tava lendo Porque eu achei Eu acho que eu não tinha prestido a atenção Mas a argila eu posso quebrar Aqui Esse tá fazendo de propósito Esse zumbi Tô ficando com medo Já Ó Cadê esse zumbi? Nossa Calma aí Eu acho que a pá quebra mais rápido É quebra Vamos quebrar isso aqui Vamos ver um lugar aqui Nossa Caramba Que que é isso aqui Deve tá ficando escuro pra vocês Eu vou colocar uma tocha aqui Aí Nossa Eu vou Acredito que eu dei tudo isso aqui Pra achar um acesso Chest Ah mas tem Coisas interessantes Eu não quero bone Eu não quero tocha Tem que pegar isso aqui Por causa que forma de pontuação Ah Peguei uma Desculpa Nossa Eu tenho uma Coisa bem interessante aqui ó Uma Apple dourada Eu vou colocar isso aqui Essa armadura aqui Deu olho pra trás Deu um creeper Puf Deu explodo Deu explodo não Eu morro Porque quem explode é o creeper Beleza Vamos lá 4 minutos Tá Então esse lado aqui Só me deu É isso Nada Na verdade Deu uma armadura E várias flashes Vou colocar uma tocha aqui Que eu não posso deixar Ficar muito escuro Por causa que não Vocês não veem nada Eu vejo aqui no meu computador Mas vocês não veem nada Não sei porque isso acontece Eu andei na caverna Com cheio de monstro Pegar do Não Você tá de certo Mas de qualquer jeito Eu tenho Agora Tô forte Não vou pegar Seed Vou pegar outro flash Vai que eu uso pra alguma coisa Tá Eu andei na caverna Eu andei na caverna Eu na verdade Eu não abri tudo Será que tem alguma outra passagem Eu vou Só pra me certificar Só pra eu ter certeza Já tá de noite Ah não Tá de Tá de Ah Você tá querendo dizer O que eu tenho que passar Vamos ver então Vamos dar uma olhada Nisso aqui Não 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 Bom Dito minecraft Fez eu perder Minhas Minhas Ah Apples Vamos ver O que que tem aqui E é pra lá Que eu tenho que ir Agora pergunta Como que eu vou pra lá Eu não sei Acho que vai ter lava Não Agora eu não quero Eu tô querendo saber Como que eu passo pra lá Eu tô realmente confuso Será que Eu tô pensando Será que lá é realmente Uma passagem Não Merda Eu tô pegando fogo Droga 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 Se eu perder meus itens Eu tenho que ficar perto Do meu espalho Então eu vou ter que ir lá Tem água aqui em cima Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tu aperta água Tu aperta água Isso Nossa Que cagada Isso Boa Nossa Pessoal Quase que eu morro Legal Tá bom Agora realmente Eu vou precisar de ajuda De quem já jogou essa série Quem já jogou essa série Por favor Me responda nos comentários Eu realmente tenho que descer ali embaixo Que eu tô com dúvida Porque pra mim Aparenta ter um caminho lá Mas é muito complicado descer Eu vou acabar morrendo Eu acho né Se eu descer ali Cadê Aqui Por que me tá carregando O Windows Tá bom Vamos ver se tem um caminho por aqui Não tem nada Não tem nada Deixa eu ver Eu sou só Me certificar É realmente Não tem nada aqui De qualquer modo Eu não sei se é pra lá Que eu tenho que descer O forte É meu último desafio É Eu só vou pegar aqui Um pouco mais de terra Só pra ver se eu consigo descer lá Porque eu tenho uma pá Então obviamente Eu posso pegar terra Pelo que parece Você me deu uma pá Não faz sentido ele dando uma pá Na toa Ou Faz sentido Não Não faz Bom Vamos vir por aqui Vamos ver O que tem aqui embaixo Qualquer coisa Porque parece que tem Não parece Tipo Isso aqui não é normal Não tem tanta lava assim No mundo de Minecraft Tá Dei como que eu desço Eu vou fazer uma coisa Que eu acho que eu vou acabar morrendo Não Aqui vai Não vai dar certo Não Também aqui não Não Eu vou cair aqui Ai Nisso Não perdi tanta vida Beleza Anda aqui no canto Ai que droga Eu vou acabar me queimando Beleza Vamos descer aqui Vamos descer aqui Ai 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 Pronto 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 Já to 10 e 16 Mas calma ai pessoal Calma ai Por favor não cai ela Não cai ela Que droga Se não tiver Nada Vamos lá Ah não acredito nisso Cadê eu não tinha uma picareta Não Nossa Vou ter que quebrar isso aqui De qualquer jeito Vamos puxar pra paca Acho que vai bem mais rápido Nossa Pior que vai Bem mais rápido mesmo Vamos lá Vamos ver Quebra Ai quebrei Aqui eu vou cair Caramba O que tem aqui Eu vou ver o que tem ali O que que tem aqui Água Água é boa Pular Aí Pulei Nossa tem um creeper Caramba Não acredito Tem dois Ah não Não sai de brincadeira Com a minha cara Ai 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 Eu morri Eu morri Eu morri Eu vou abrir o olho Eu vou morrer Nossa tem outro creeper Caramba Vai embora daqui Bicho velho Nossa eu morri Eu sou muito burro Que droga cara Eu morri Ai Eu vou fazer uma coisa aqui Que não era o mais indicado Mas nossa que demora Pra construir o terreno Tá Eu vou fazer uma coisa Que não é o mais indicado Mas eu vou fazer Mesmo assim Bom Eu dei respawn Aqui é o que eu vou fazer Vou dar barra back Vou voltar pro último lugar Onde que eu morri Aqui Eu vou pegar todos meus itens Ó tem Achei de diamante Pelo menos O lado bom disso Na verdade Isso aqui Eu vou falar realmente O que eu acho Tira essas clay Aqui Eu não gosto delas Tá Vai Fica aí então O que eu realmente acho Que isso foi desnecessário Porque não vai dar em nada Eu acho Eu tenho certeza É isso Não deu em nada Eu vou voltar pra cá Mas eu não vou filmar Eu voltando Vai demorar demais Mas eu vou ficar por aqui Galera Caso você tenha gostado do vídeo Clique em gostei Favorite pra ajudar Ainda mais na divulgação Vamos ver se a gente consegue Ficar na primeira página do Youtube Algo difícil Mas eu tô tentando Ver se a gente consegue ainda Se inscreva no nosso canal Se estiver vendo isso aqui Pela primeira vez Se você achou legal Ou interessante Se você não achou muito bom Diga aí nos comentários Por que Qualquer outras coisas Fale nos comentários Vamos discutir aí E eu vou lembrar a pergunta Esse caminho com certeza é errado Mas se tiver alguma coisa Que alguém já jogou E essa câmera E aqui onde eu tô Tem alguma coisa pra ouvir Me avisa Então falou aí galera Gostaria de agradecer Ao Gamer Por ter proporcionado Essa grande experiência Pra gente Nosso servidor de Minecraft É hospedado no servidor deles Bom Pra Minecraft Eles estão com uma promoção Bem interessante Que é 512 MB De memória RAM Do servidor Por 12 dólares e 50 Por mês É um dos melhores preços Do mercado Eles tem suporte 24 horas online Ótimo atendimento E as opções de pagamento São por Paypal E Google Checkout Dá uma conferida aí www.algamer.net Falou